Ponto Opa. Momento oração pela arte pra você. Hoje apresentamos aqui mais um momento de nosso ideário e uma canção que também pode ilustrar esse trecho dele. Diz o ideário. O texto continua, mas aqui, mais do que as palavras dele, vamos falar um pouco do sentimento que brota daquilo que somos e queremos. É uma das características do Opa pessoas de diferentes origens e formação. Um mosaico de gente e histórias. Um lar de almas entrelaçadas, onde a fé se traduz em oração e arte. Onde a diversidade e a integração se tornam uma força motriz. Assim como coros de vozes únicas, cada uma com sua melodia singular. Compondo uma sinfonia harmoniosa que ecoa pelos cantos da vida. E através disso mesmo, o desejo de criar, rezar com arte e de servir, na busca de um mundo melhor e mais belo. Somos como células de um organismo vivo, nutridas pela força da fé e da comunidade. Comum unidade. Somos chamados a amar e servir, ajudando a tecer a rede que é sustento e descanso de um mundo novo. Em que a fraternidade, a solidariedade, o acolhimento da diversidade e priorização dos vulneráveis nos guiam. Viemos de tantos lugares, carregando conosco as marcas de nossas jornadas. Mas aqui, nesse encontro que soa como mágico, nós chegamos a um porto seguro. Um refúgio onde as diferenças se dissolvem e a união floresce. Somos um jardim de talentos e sonhos. Onde cada semente brota em um campo de possibilidades infinitas. Sonhamos com um mundo onde a arte seja a linguagem universal. Onde a criatividade transborde e que o resultado seja a oração. Que vá adiante e se transforme em ação. Que a paixão pela vida também seja nossa guia. Que sejamos semeadores da esperança. Plantando as sementes da transformação em cada um e em cada canto da terra. Nós somos muitos, mas somos um. Somos singulares, mas somos partes de um todo. Somos a prova viva de que a união faz a força boa. E que a diversidade enriquece. E que o amor é a chave para um mundo mais justo e fraterno. Juntos, caminhamos com pés no chão. Mas com a cabeça nas estrelas. Trabalhamos com dedicação para expandir o espírito criativo. E comunicar com a característica da comunicação de Deus, que é a graça. Somos peregrinos em busca de um futuro melhor. Mas celebramos cada passo da jornada com alegria e gratidão. Somos a expressão da fé em ação. Sempre queremos ter Deus como finalidade. Porque o temos como ponto de partida. E nos reunimos de vez em quando para rezar com arte. Para contar nossas histórias e cantar. Viemos de tantos lugares, trazemos tantas histórias. Vivemos a dança mágica de nos conhecer. Falamos em tantos sotaques, brotamos tantos talentos. Sonhamos que o grão da música já vai florescer. Somos muitos, tantos somos, somos um. Tão especiais e o jeito tão comum. Diferentes, tão iguais. Sonhos, sonhos, planos e ideais. Pés no chão, trabalho e garra. E paixão por essa farra. Quer viver? Amigos de tantos momentos, criando no tempo memórias. Nós somos bem mais que lógica, força a caminhar. Nós temos os bons diversos, nossos versos são danções. Vivemos de forma lúdica, sem medo de amar. Somos muitos, tantos, somos, somos um. Tão especiais e o jeito tão comum. Diferentes, tão iguais. Sonhos, planos e ideais. Pés no chão, trabalho e garra. E paixão por essa farra. Quer viver? Somos muitos, tantos, somos, somos um. Tão especiais e o jeito tão comum. Diferentes, tão iguais. Sonhos, planos e ideais. Pés no chão, trabalho e garra. E paixão por essa farra. Quer viver? Quer viver? Acabamos de ouvir Dança Mágica, de Renata Vilela e Rodrigo Moraes. Ela faz parte do CD Aprendiz, disponível nas plataformas de áudio e no site opa.arte.br. O OPA é uma tecnologia que nos conecta, nos ajuda a compartilhar experiências e, com isso, crescer juntos. É uma dança mágica da vida, de apoio mútuo e propósito em comum. E é a essência transformadora que a união da oração com a arte pode trazer na vida das pessoas. Obrigado por nos acompanhar. Termina aqui mais um Ponto OPA.